Redi, apresenta a sua notícia, peraí, eu vou ler, porque casal clore e cachoeira em chá de revelação. Bizarriço total, eu não sei nem se vale a pena comentar um negócio desse. Isso aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, já estava aqui conversando com você já, quando me mandaram essa notícia, postaram lá no grupo de WhatsApp do nosso grupo de escalada lá, da Torninha da Ilha, e cara, bizarrice total, os caras querem fazer um chá de revelação, aí pra mostrar o sexo assim, me colorem um rio, a tinta biodegradável isso a gente não sabe, pode até ser, mas dane-se, não tem que estar fazendo isso, não tem que estar intervindo no ambiente natural dessa forma, igual agora no evento do 7 de setembro também, eu fiquei meio pistola como diz a galera aí, que meteram a bandeira do Brasil, grandona numa pedra aqui, que é referência, que é o Penedo, primeiro, a bandeira do Brasil não é pra ser usada assim, de forma chincalhada, ela é um símbolo nacional, tem regras para como você utiliza isso, é, pois é, então assim, o pessoal está fazendo no ambiente natural umas coisas assim que são surreais, eu queria saber se essa criatura, por que ele não fez isso na casa dele e coloriu a caixa d'água dele, e aí todo mundo que fosse beber água, lavar a mão, ia sair a tinta azul, pô, não faz sentido, não faz sentido isso, surreal, surreal. Só para dar o devido crédito, a denúncia foi feita pela Luísa Mello, né, que a cachoeira do Rio queima a pé em Tangará da Serra, a 240 quilômetros de Cuiabá, durante um chá de revelação, revelação não sei do que, evento que os pais descobrem juntos com os convidados, qual o sexo do bebê que estão esperando. A comemoração foi realizada nesse domingo, e aí eles pintaram a cachoeira, a cachoeira de azul, porque na cabeça deles, azul é a cor do bebê, né, primeiro, o bebê não tem cor, né, é muito capaz que dos primeiros dias, ele acorda, nem o olho ele abre, a não ser para pedir para comer, então, cor não é muito importante nessa hora. É do olho para chorar, né. Segundo, não interessa se a tinta é biodegradável, se eu for aí, e fazer xixi no seu muro, o casal que revelou, e depois vocês reclamarem, e eu falo assim, não, é só você passar água com sabão que tira o cheiro, não tem problema, você vai gostar, não vai gostar, né, por quê? Porque, a gente está, toda semana, a gente dá uma notícia de um acidente acontecido com o do aquecimento global, por causa da natureza que ninguém preserva, porque a gente passou quatro anos simplesmente destruindo tudo quanto é coisa de natureza nesse país, e não é para ficar colaborando para destruir mais, não é porque você vive aí em Cuiabá, numa cidade bem longe dos grandes centros urbanos, que você passou a vida inteira achando que, não, aqui sempre foi assim, sempre vai se renovar, não funciona assim, você precisa, primeiro, pensar antes de fazer, não é ficar emocionado e querer que todo mundo se dobre à sua vontade, você tem que entender, e se não sabe, deveria saber, deveriam ter ensinado a você, o casal que pintou a cachoeira, de que o direito individual não pode passar por cima do direito coletivo, não é porque você quer fazer que você está no direito dele, em segundo lugar, mesmo que vocês fossem donos do terreno onde está a cachoeira, porque está na minha fazenda, sim, a água da sua fazenda não é sua, a água da sua fazenda pertence ao governo federal, tenta fazer uma irrigação lá, para você ver o que vai acontecer se você não vai pagar uma conta de água, sim, paga a conta de água, sim, por quê? porque quando você tirar a água dali, vai abaixar a água no seu vizinho, então por causa disso o governo federal é dono da sua água. E tem mais, se você for fazer um projeto de irrigação, não é assim na orelhada não, você tem limites para quanto você pode tirar de um curso d'água, entendeu? Sim. Ela é cheia de historinha, a água é um patrimônio da União, é igual o mineral que está no solo e por aí vai. Então, bizarrice, essa coisa louca que a gente está tendo de que tem que fazer algo que é diferente do outro, de que impactar, e para mim é aquela velha história de sempre, muitos dos problemas que a gente tem em todo o âmbito da civilização humana é o tal do respeito, é a falta de respeito, isso aí é falta de respeito com o meio ambiente e com as outras pessoas que são usuários dessa água. Então, bizarrice, bizarrice total, isso aí, bizarrice, momento psurunga total, momento psurunga. Muito obrigado a você, Luiz Amel, que fez essa denúncia e que as pessoas que fizeram essa coisinha, coloque a mão na consciência e vê o tamanho da irresponsabilidade que vocês tiveram, porque eu tenho muita certeza que quando vocês tiverem que contratar uma babá para tomar conta dessa criança que vai nascer, vocês vão investigar e vão cobrar dela a responsabilidade. É a mesma coisa, se vocês não mostram a responsabilidade com a água, com a natureza, etc, quem é que garante que você vai ter a mesma responsabilidade com o seu filho? Porque você não cria o filho para você, você cria o filho para o mundo. é assim que você quer criar ele? Para ele ir lá e pintar uma cachoeira? Que coisa linda, né? Que coisa linda. Depois você vai levar cigarro para ele na prisão porque você não soube educar ele direito, aí você vai culpar que foi Deus que quis. Não, a culpa é sua. Como é que você vai ensinar educação ambiental para uma criatura assim? Não tem bizarrice. Bizarice mesmo. Sim. Sim.